Então é assim, isto não tem nada que saber. Eu vou aqui tocar uma música, eu paro a música de repente e vocês têm que tocar de par o mais depressa possível. Está bem? Vai lá, é a dança do troca-troca. Atenção, não é a dança do troca-troca, está bem? É do troca-troca. Mas têm que tocar de par o mais depressa possível. É o mesmo para fazerem isso, está bem? Vai lá. Vai lá, é o mesmo para fazerem isso. Vai lá, é o mesmo para fazerem isso. Quem é que perdeu as cuecas? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!